Já pensou em investir no seu futuro e ainda receber um bônus por isso? Investindo no Tesouro Direto, um dos investimentos mais seguros do mercado e com uma rentabilidade que supera a poupança, aqui na Genial você ainda tem cashback garantido. Independente do valor investido, que pode começar a partir de R$30, você recebe uma fração de um título do Tesouro Direto como cashback. Simples assim. Investiu? Ganhou. Invista no seu futuro com a Genial. Tenha seu dinheiro trabalhando para você e ainda com a garantia de cashback. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tudo Sobre Ações. Meu nome é Bruno Rosolini e estou aqui para trazer mais um episódio para vocês. Hoje falando aqui sobre empresas que estão aqui de acordo com as estimativas analistas, é bom já falar isso aqui logo no começo do vídeo, pagando, na verdade vão pagar cerca aí de 10% de dividendos apenas em 2024. Lembrando, a gente está no meio do ano, algumas empresas já anunciaram um pouquinho, outras ainda vão anunciar, mas acho que é um vídeo oportuno aqui para fazer para vocês porque mostra que, cara, teoricamente a gente tem empresas ficando mais baratas, por isso o yield aumentando. As projeções não mudaram, se você for pensar. Mas como as cotações estão caindo bastante por conta de todo o cenário para a Bolsa brasileira, cenário macro, o yield está ficando mais alto. Então é aquilo, a teoria nos fala que 6% é o mínimo que a gente deveria aceitar de dividendos por ano das empresas. Receber 10%, receber 11%, receber 12%, pô, faz muito sentido. Por isso, trago aqui para vocês esse episódio. Pedi para o pessoal colocar aqui os slides na tela e aí mostrar para vocês diretão ao ponto. Lembrando, não vai sair comprando essas empresas só porque está assim. Não sai comprando porque eu coloquei no slide. Ô, gostou, viu no slide alguma coisa? O que você vai fazer? Abrir a plataforma Genial Analisa, que é onde a gente tem os relatórios. Dar uma lida, entender um pouco a tese, aí sim depois comprar se você quiser. Beleza? Aproveita, deixa seu like lá, tem o QR Code para você abrir a conta na Genial. Lembrando, tem vários benefícios novos. Cartão de crédito, conta global, várias coisas muito boas aí. Beleza? Então aqui eu já acabei explicando. Lembrando, é cerca de 10%. Aqui é uma projeção, pode ser que não aconteça isso. Pode ser que seja mais. Não fique vidrado no número, pelo amor de Deus. Fique vidrado em achar empresas com boa qualidade que tenham a perspectiva de pagar dividendos bons de forma consistente. Então vamos lá. Primeira empresa, acho que não é novidade para ninguém. Banco do Brasil. A gente sabe exatamente todas as datas. São oito anúncios que vão ser feitos no ano. Já foram quatro, agora vão ser mais quatro a partir agora desse mês. Beleza? Somando tudo isso, deve estar um pouquinho mais de 10%, tá? O que mostra que é uma ótima oportunidade ainda. Tem a perspectiva de alguns outros analistas falando que pode ser que ano que vem, inclusive, o dividendo melhore, porque o resultado vai melhorar ainda mais. Ou seja, 10% hoje, foi 10% mais ou menos ano passado, que está 10% ano que vem. Perceba que a sua rentabilidade vai crescendo. A sua carteira vai se evoluindo bastante só a partir do dividendo que você recebe. Fora a valorização dos papéis que a gente viu acontecer desde ali da virada para o novo governo. Beleza? Uma outra empresa aqui. Travou? Travou? Não, não. Vou continuar assim porque a gente nem edita. Pessoal, aqui o negócio é assim. A edição é aqui ao vivo. Porque senão eu perco o fio da meada. Mas vamos lá. Ah, lembrando, uma outra coisa. Agora que eu conversei com o Vânio, eu acabei de lembrar. Muita gente, inclusive, olha para o Banco do Brasil e fala Ah, Bruno, pô, está um bom resultado, está uma boa rentabilidade. Mas e aí? Faz sentido comprar? Não tem desconto em outros bancos? Tem. Tem desconto em outros bancos. Só que aqui a gente está falando de dividendo. O banco que vai mais pagar dividendo hoje, que tem desconto, é o Banco do Brasil. Ah, mas você pode falar que Itaú também vai pagar. É verdade. Mas não é mais de 10%. Na casa dos nove, mais ou menos. Mas também é uma boa rentabilidade. Bom que parou ali. Eu acabei lembrando disso que eu queria falar. Taesa, uma outra empresa que há controvérsias. Algumas pessoas falam que vai pagar mais de 10%. Vi algumas projeções de consenso de mercado. Outros já são mais negativos. Aqui na Genel a gente tem, se eu não me engano, 8,5%. Só que eu vi o consenso de mercado. Tem vários analistas falando de mais de 10%. Então decidi trazer aqui para vocês nesse vídeo. Significa que você vai sair comprando e vai 100% de certeza receber 10%? Não. Mas é uma empresa de qualidade. É uma empresa que tem uma perspectiva de continuar pagando. Por isso, não fica vidrado no número. Se é 10, mas veio 8,5%. Se é 10, veio 9%. Ou veio 11%. Pô, gente. Não muda nada, né? Nesse sentido. Então, o importante é encontrar as boas empresas. Eu coloco 10 aqui porque a gente viu. E eu, na verdade, pesquisando para fazer o vídeo. Eu acabei vendo essas projeções com mais de 10%. BB Seguridade também é uma outra empresa que tende a pagar mais de 10%. Aqui algumas pessoas vão falar. Ah, mas pô, veio 1,40% mais ou menos. É a aproximação do dividendo recente anunciado de BB Seguridade. Se fizer isso vezes 2, não vai dar 10% nas cotações atuais. Mas lembrando, a projeção dos analistas é de que o segundo semestre possa ser um pouco melhor. Ok? E aí, portanto, compensando isso, passando aí dos 3 reais. Pode ser que não aconteça. De novo. Mas, 10, 9,5, 9, continua sendo bom pra caramba. Lembrando, isso é isento de imposto. Você sempre tem que colocar isso na conta. Porque às vezes você fala, ah, vou me posicionar numa aplicação que me dá Selic, por exemplo. Mas tem imposto de renda. Você tem que descontar isso daí pra você ver o seu ganho líquido. O dividendo é líquido. É isento de imposto. É 10%, então é 10% que você vai receber na sua conta. Beleza? Uma outra empresa que é Vale, que nós temos a projeção, inclusive, na Genial, cerca de 10%. Alguns outros analistas já falam, inclusive, mais do que isso. Há preços muito atrativos no dia de hoje, pra ser bem sincero, tá? Eu continuo na minha carteira pessoal comprando Vale. Quem acompanha é o meu canal pessoal no YouTube, tá? Que é meu nome, né? Bruno Rosoli. Você pode pesquisar aí. Tem vários vídeos meus falando sobre Vale. Vários vídeos falando da oportunidade. Então, se você tiver um pouco de interesse também, você pode me acompanhar lá. Certo? E aqui, Metal Leve. Aqui duplicou sem querer, tá? Mas é Leve 3. O Ticker, também conhecido como Metal Leve, tá? E aí, aqui a projeção dos analistas, na verdade, é de 14% pra esse ano. Ok? Também foi uma boa pagadora no ano passado. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta da empresa, a gente não tem cobertura. Então, eu não vou trazer muito comentário sobre a tese da empresa. Só te mostrando que paga mais de 10%. Se você tem na sua carteira, fique feliz quanto a isso. Beleza? Banrisul também é um outro, que mais ou menos aí pagando 10,60, 10,70 dividendos no ano de 2024, de acordo com a projeção dos analistas, tá? Aqui a controvérsia sobre a qualidade do banco, tá? Acho que está sim descontado, mas qualidade bem inferior, eu diria, do que Banco do Brasil. Mas, enfim, aí é uma decisão mais pessoal. Na Genial, a gente tem a recomendação de compra Brabant e Sul, tá? Você pode olhar lá na plataforma Genial Analisa. Beleza? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado bem, direto ao ponto. Se você quiser uma parte 2, você me avisa, eu acabo trazendo. Se você quiser um outro tipo de vídeo nesse sentido também, beleza? Deixa aqui nos comentários. Um forte abraço. Valeu, falou, fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri